Ele tá vindo com palácios, é mais um meia, é aquele antigo esquema, 4-4-2. Um meio de campo com dois volantes e dois meias, ótimo. Um cara no meio pra ajudar o nenê na ramação. Irmão, não foi nada disso, não foi nada disso, não foi nada disso, não foi nada disso, irmão. Pô, a gente é obrigado a dar um jogo horroroso, o treinador é maluco, irmão. Colocou o palácios, que é um meia, toda vez que o palácios entrou no meio de campo. Ajudou o clube, ajudou o time. Hoje ele coloca o palácios na ponta. Ah, irmão, eu não aguento não, cara, eu não aguento uma parada dessa não, irmão. Eu não aguento uma parada dessa não, irmão. O cara me coloca um meia, que tem entrado todo o jogo bem. O cara me coloca o meia de ponta, pra marcar lateral, ah, irmão. Pô, cara, e um cara que não tá nem bem fisicamente, cara. Acabou com o jogador, irmão. Acabou com o jogador. Esse Maurício de Souza, hoje, acabou com o palácios. Acabou com o jogador.